Seis e um, muito bom dia, Homem Vinheta. Bom dia! E aí, Pidoncio Belê? Beleza, meu povo querido, bora que bora! Muito bom dia, senhor Pedro Luiz Ronco! Bom dia, Tadeu! Seis horas, um minuto... Segunda-feira, vinte e nove, julho, dois mil e vinte e quatro! Seu Pedro, tirando dinheiro, dinheiro a gente vai excluir aqui de resposta, tá? Dinheiro pra que dinheiro se ela não me dá bora? O que o senhor gostaria de ter mais? Tirando dinheiro, que é uma coisa óbvia, né? É, é. Tem alguma coisa que o senhor queria ter mais na sua vida? Gente, o Ronco tá chorando aqui. É isso que dá, tá vendo aí? Ele se emocionou, acho que eu peguei num ponto sensível dele. Você tocou num... É, não. Aonde eu não sei, mas tocou. Tocou. É, senhor Pedro, onde eu toquei? Eu queria ter mais? Aham. Mais pontos na tabela de classificação, pelo menos mais uns dezoito. Perfeito, pai! Aí, é um pedido! Então essa é a pergunta de hoje da hora, Ronco! Dezoito com dezenove e trinta e sete. Com esses dezoito, ainda não estaria entre os quatro, mas tudo bem. É, a luta esse ano vai ser ferrenha, hein, senhor Pedro? Inglória! O que você gostaria de ter mais? Tirando dinheiro, tá proibido de responder aqui, porque é muito óbvio, né, senhor Pedro? O que você gostaria de ter mais na sua vida é a pergunta de hoje aqui na Hora do Ronco, senhor Pedro. Olha, até casamentos. Até as novas aqui na banda é feio na Hora do Ronco, porque começou... Vamos acordar! Na Hora do Ronco! Olimpiadas com o nosso medalha de ouro do morro. Sensacional! Olimpiadas! Olimpiadas com pidoncio... Isso significa o quê? Que você vai contar a piada, é a mesma coisa. Só mudou o nome, só pra entrar no clima. Só pra entrar no clima. Temático. Isso! Nossa senhora, viu meu? Não podia ser eu dar uma cambalhota aqui? Não! Não! Vai, conta a piada. Ô, já deu. Hã? O amigo encontrou o outro no boteco, aí o cara olhou e falou, meu irmão... Ô, João, o que é isso aí? Ele falou, o que é isso? Você tá tomando pinga de carudinho, meu? Ué, o que é que você tá louco? Ah, não é que o médico falou pra eu manter a distância da bebida? É, errado não tá, né? Não tá, né? Estamos perguntando o quê pro ouvinte da banda hoje, hein? O que é que fez a pergunta? Fala. O que é que você gostaria de ter mais na sua vida? Boa! Alô! Alô, bom dia, Rocco! Tudo bom? Caló, bom dia. Caló de Pereira Barreto. Qual é o seu nome? Caló, pode chamar de Caló, é aqui na frente 4, da usina de Pereira Barreto. Manda um abração pra todo mundo da usina aqui. Um grande abraço, usina! Viu? Rapaz, o que eu queria ter mais já tô tendo, quero a oportunidade de falar com vocês, cara. Graças a Deus, tem muita oportunidade boa na minha vida. Bons amigos, saúde, família. É um nível de exigência bem baixo, né? Bem baixo, bem baixo. Só de falar com a gente, você já ganhou o que gostaria? Ah, vocês pra mim, todo dia, eu tô escutando aí, cara. Não tem que reclamar de vocês, não. A oportunidade de tá falando com vocês e foi uma das melhores. Foi eu. Quanto você recebeu pra dar essa resposta? É a hora do ronco. Nada, porque o programa não tem verba, ronco. Ah, é? É a hora do ronco. É a hora do ronco. A sua rádio é do seu jeito, 6 e 21, agora seu Pedro. E não é que tem ouvinte na linha? Que bom, Tadeu. Alô! Alô, ronco! Bom dia! Bom dia, como é que o senhor está? Muito bem, o senhor tem nome? Meu nome é Claudinei. Claudinei. Já pensou... Um abraço, Tadeu. Um abraço, Claudinei. Um abraço, vinheta. Fala, Claudinei! Fala, Sagui! Não é Saruê. Sagui! Fala, seu tranqueirinha! Você tá bom, tranqueira! Tamo junto, meu querido. Claudinei. Tamo junto. O que você... Meu amigo ronco. O que você gostaria de ganhar na vida? O que eu mais gostaria de ter na minha vida é um pouco mais de tempo. Tempo? Exatamente. O que você faz da vida, Claudinei? Eu sou motorista carreteiro, ronco. Nossa! E você trabalha quantas horas por dia? 16, 17, 18 horas. Depende da pegada do dia. Claudinei, me desculpa. Posso falar uma verdade pra você? Pode, ronco. 16, 17 horas por dia. Mas que vagabundo, gente. Como assim? A hora, ronco! Siga o meu exemplo! E você trabalha três! Ah, é? Bom dia, ronco. Bom dia! Bom dia, Pidos. Bom dia! Nosso diretor. Ô, fio! Bom dia, homivieta. Querido! Bom dia, Tadeuzinho. Bom dia! Ô, ronco. Oi! O que eu mais queria ter nessa vida é tempo pra dormir. Rapaz do céu, como eu durmo pouco, queria ter mais tempo pra dormir e pra pedalar. Aí, ó. Beleza? Beleza. É nóis, tamo junto aí. É o João aqui de Sorocaba. Valeu. Ótima semana a todos aí. Valeu, meu velho. Valeu, obrigado. Pô, mas todo mundo tá tendo os desejos que eu tenho. O senhor tem o desejo de ter mais tempo pra dormir também, seu Pedro? Sim, eu vou dormir sempre uma hora, uma e meia, meia-noite e meia e acordo às cinco da manhã. Mas, seu senhor, por que você dorme tão tarde, ronco? Ah, porque à tarde eu durmo seis, sete horas. Olha, ó, tá vendo? Ah, tá! Jornal do Ronco. Onde FM? Onde FM Sart para o top de cinco topadas na quina da cama. Ai! Ai, caro! Uh! Oh! Ah, papu! Agora, Jornal do Ronco. É, quem nunca bateu o dedinho, hein? Hum! Ai, que dor! Gente, olha isso aqui. Uma idosa chinesa usou durante 20 anos uma granada de mão ativa como se fosse um martelo. Meu! Não, peraí. Sabe aquelas granadas grandonas? A mulher, identificada apenas como Kim, conta que encontrou o objeto em um terreno perto da casa e pelo formato achou que fosse um martelo. Ela conta que usou o objeto para fazer pequenos reparos em casa e bater carne e também quebrar nozes. A granada tem um cabo de madeira em uma das pontas, o que fez a mulher se confundir com o martelo. O objeto foi identificado quando a casa dela ia ser demolida. Especialistas disseram que a granada não explodiu por pura sorte! Vai ter sorte assim! Caraca, os comentários é de Pedro Luiz Onco. O sobrenome dela? Não, só tinha o nome dela Kim. Mas eu sei. Ah, você sabe o sobrenome, Kim? Tchunga. Tchunga. A hora do Ronco! Tchungata! A hora do Ronco! A carne com uma... FN! Pensou, cara? A hora do Ronco! Band FM é a sua rádio do seu jeito. Seis e quarenta e um agora, seu Pedro. E tem ouvinte na linha, hein? Alô! Alô! Bom dia, seu Ronco! Bom dia! Seu nome? Ô, seu Ronco! Aqui é o Valdeio, motorista de caminhão. Opa! Chegamos na cidade de Bauru, mas eu sou de Três Vagos, Mato Grosso do Sul. Ó! Duas belas cidades. Obrigado! Valdeio, o que você gostaria de ter mais na vida? Seu Ronco! Gostaria de ter muita, mas muita saúde mesmo para conquistar todos os objetivos e netas do caminho. Que bonito, hein? Se fosse para um concurso de Miss Universo... Mas... Ô, seu Ronco, eu posso dar um bom dia para os meninos aí? Pode! Porque é uma satisfação muito grande estar falando com vocês. Obrigado! Bom dia, bom dia, Tadeu! Bom dia, meu véi! Ô, como é que você tá, meu irmão? Bem, graças a Deus, tudo bom. Bom dia, bom dia, homem vinheta! Bom dia, bom dia! Satisfação muito grande, meu rei! Bom dia, bom dia! Satisfação é minha! Obrigado pelo carinho, viu, cara? Ô, obrigado a vocês, irmão! Ô, bom dia, bom dia, ô, fié da mãe! Bom dia, bom dia, seu tranqueirinha! Ele é fogo, viu! Obrigado, viu, pela atenção, pelo carinho de vocês. Pois não, pois não, seu Pedro? Ô, Valdez, você me deixou preocupado. Se eu gostaria de ter mais saúde, está com algum problema, Valdez? Não, não, não é problema não, é que a gente quer mais saúde para poder enfrentar todas as adversidades que a vida tem pelo caminho. É isso aí, tá certo, concordo com ele, Ronco. Tá bom, então daqui uns 50 anos, encaminhe essa boa alma. A hora do Ronco, hein? O cara cravou o tempo aqui. Cravou o tempo. Meira aula do Ingrês Procês. Com o professor Pidoncio Pidunga da Silva. Let's go! Bom dia, bom dia a todos! Estamos começando, alunos, estamos começando mais uma semana. E de verdade, muito obrigado a todos que estão junto com a gente e nos prestigiando. Agradeço aos seus pais e agradeço por terem colocados aqui e acreditado no meu potencial. Muito obrigado, viu? É isso, é isso mesmo. Professor Pidoncio, vamos à aula de hoje? Vamos, claro. Claro, estou aqui pronto para isso, né, Jareu? É isso. O Juliano... Ah, inclusive, deixa eu só alertar as crianças. Ah, não, fica tranquilo. Os pais que mandaram dinheiro no Pix, tá? Já estamos aí, já em fase de fabricação das novas mochilinhas do curso. Ah, que legal! Para o segundo semestre aí, né? Vai vir a mochilinha e vai vir um... aquelas garrafinhas, igual essa aqui. Olha, que legal! O Quiz, Quiz. Que bacana, cara. E tudo com a marca da escolinha do Pidoncio? É, inglês, procês e uma foto minha. Nossa, imagina, Jareu. Não precisava da foto. Eu acho que a foto... Ó, o professor Juliano. Vocês querem que eu coloque o quê? Um saruê? Ia ficar mais bonitinho. O mascote da escola. Mascote! Olha, eu vou falar, mas vocês não valem nada, meu. Vamos lá, Jareu. É, Juliano. O Giline. O Giline quer saber, professor, o significado da palavra medal. Ah, pelo amor de Deus, Pidoncio. Essa aí, pelo amor de Deus, todo o contexto. Então faz você, vinheta. Não, não, eu tô falando que essa é... Tá na moda, né? Tá na... tá no momento. Não, isso é verdade, sabia, Jareu. O quê? Inclusive hoje, essa madrugada. O quê? O quê? Xê, louco! Comecei a sonhar até aí, tudo bem. Que eu sonhei que tava voando. É tão gostoso. Você é sonho que tá voando? Já, já sonhei. É muito bom, né? Mas sem nada, sem avião, sem nada. É um encontro que você tá caindo, né? Aí que tá. Eu tava voando, Jareu, aí eu comecei a cair. Você acredita que me deu mal medal? Oh! Você ficou com medal. Eu fiquei com medal. Na hora, meu. Ai, meu Deus do céu, velho. Ô, professora, que medal é medalha, em inglês. Golden medal. Silver medal. Você entendeu? Medalha, 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 medalha. A hora do Ronco! Lembra do Mutley, velho? A hora do Ronco! Onde FN? O Ronco! Sapisa do Ronco! O que você gostaria de ter mais? 11-999-919197? Bom dia, seus filhos da mãe! Yeah! Ô, Ronquinho, o que eu vou sair a mais de ter, meu, é ela poder aumentar o Júnior mais uns 20 centímetros aí, cara. Deixar o Júnior bonitão. O Júnior? Aumentar com os meus mais 5, né? Ficar aí em torno de 25. Fazer minha mulher chorar de alegria, não de raiva. Abraços! Valeu. Aqui é o Bruno, motorista de APP de São Paulo. Caramba, meu. Bruno, eu vou quebrar seu galho. Aí, Brunão! Dezoito eu te empresto. Sapisa do Ronco! Sapisa do Ronco! O tempo passa, o tempo voa. E a proposta da Menindos continua numa boa. A proposta da Menindos... Aí, tá vendo? Gente, show, vamos rir! Dia 10 de agosto... Sabe aonde vai ser? Onde? Adivinha. Onde? Eu não sei. Como um sabe? Eu sei! Então, se o Tadeu sabe, pô. São Caetano... Se vocês gritarem comigo, eu paro por aqui, hein? Show, vamos rir! 10 anos de sucesso! É imperdível! Atenção, gente. Bilheterexpress.com.br. Ó, tá chegando o dia. Depois vai ficar corrido aí pra você. E corre lá que tá no lote promocional. Um preço bem camarada pra você. Show, vamos rir! 10 anos. Paulete, Lorota, Balada do Vinheta, Mastiga. Tudo isso no palco. Apoio, bandi, patrocínio, euro 17, crédito. É bilheterexpress, é .com, é .br, é São Caetano, é vamos rir! Tenho dito! É isso aí, gente. Vai se divertir lá, viu? É bem bacana. Leva a família toda lá pro show, vamos rir! Não, você mentiu. Trabalhei bem, você mentiu! A sua rádio é do seu jeito, 7 horas 3 minutos. Se o Pedro olha de Brasília e a nossa pergunta hoje, qual que é? Ah, o que você gostaria de ganhar na vida, né? Alô! Alô! Bom dia! Bom dia, seu Pedro! Quem é o senhor? Eu sou a Dilson, taxista aqui de Santo André. Muito bem! E aí, já pensou que você gostaria de ganhar bastante na vida ou a Dilson? Paciência, seu Pedro! Bom dia, meninos! Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia! Paciência? Por que isso? Paciência! Porque eu sou sem paciência! Não tenho paciência pra nada! É pavio curto, a tolerância é zero! Não! Não acho que nem pavio eu tenho, Tadeu! Não! Ah, meu Deus! Paciência é zero! Cortou fora! Não! Esse não, Pidócio! Você explode qualquer coisa? Não! Eu não explodo, não! Eu fico nervoso! Fica nervoso? É! Você não tem paciência mesmo? Não, não tem! Olha, eu vou te falar uma coisa! E não começa a encher muito o saco não, viu, seu Pedro? Eita! Não tem mesmo! Adilson, então eu vou te falar uma coisa! Não é o que você vai falar, seu Pedro! Não! É! Eu vou te mandar, depois você me passa o seu e-mail, eu vou te mandar lições pra ter uma paciência, porque se tem uma pessoa que tem paciência nessa vida, sou eu! Olha, dá a concepção! Ah, nossa! Mentiroso também, né? É! É, Ronco! Antes de em mim... Por mim mesmo! Aí, fala sério! Fala sério! A biografia do Ronco! Corria! Corre! Ano da glória do Senhor! Aleluia! 2024! Pô louco esse ano! 28 de julho! Peraí, foi ontem! Ontem! Ontem, 28 de julho, aniversário do meu primogênito, Maurício Cosimo Ronco, 46 anos! Que beleza! Parabéns, hein, Maurício! Acordei! Saúde, filhão! Obrigado, pai! Maurício, pode pedir o presente que você quiser! Eu consigo pra você! Pai, pode pedir, pô! Não, pai, é que eu tô planejando uma viagem aí, sabe, com passeios e tudo e... Fala, fala! Não fica com vergonha, não! Não, pra completar todo o dia, eu preciso de 8 mil reais pra completar tudo que eu quero fazer nessa viagem! Meu Deus, o senhor deu os 8 mil, seu Pedro? Não, falei... Não tenho a menor dúvida! Só, falei, daqui a pouco eu te dou os 8 mil reais! E... Uma notícia boa ou uma ruim pro Maurício? É, qual que é a boa primeiro, seu Pedro? É, a boa primeiro! Ah, qual que é a boa? Eu dei os 8 mil reais pra ele! Que beleza, hein? Qual é a ruim? Vendi o saxofone e o piano dele! Mas os 8 mil tá na mão! Não dá a mão! Minha lua boa! Oi! Aí, mais palmas! Mais palmas! Aí, cadê o auditório mais famoso do Brasil? Mais alegre, o mais animado? Quem quer, 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 quem quer dinheiro? E... 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 Aê! Bom... Trabalhar! Eu, eu, eu... Bom dia, bom dia! Bom dia, seu Silvio, bom dia! Eu sei de trabalho! Seu Silvio, a dentadura, seu Silvio! Oi! Oi, peraí! A dentadura! E agora? Aí, agora, agora encaixou! Agora encaixou! Ih! Eu trabalhava na travessia da Ponte Rio-Niterói ali... Era camelô também, né? Eu fui camelô, fui camelô. Eu vendia canetas, eu vendia aquelas carteirinhas pra colocar o título de eleitor, mas... Isso é verdade, isso é verdade! Oi! 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 Eu acho que... Trabalhar cedo. Eu acho que as crianças estão muito folgadas. Eu comecei muito cedo, eu tive que ir pra luta, né? Vamos à luta, filhos da pátria! É! Você viu saudade do senhor? Tá melhor de saúde já, né? Você tá com saudade de mim ou você é quem? Desculpa, meu. Você não me é estranho, deixa eu tirar o óculos. Isso. Ah, não acredito, sério. Bovão Mafalda. Não, o quê? Tô tão gordo quanto, mas... Ai! Mas eu sou... Ah, eu tá deu, tá deu, tá deu. Ah, tá grande. É, é, tá deu. E cadê aquele rapaz que tem a cabeça desproporcional? Oh! O Anselmo tá na bande ainda. Você sabia que ele não tem a cabeça grande? É o corpo dele que tá diminuindo. Ai! É o Chacca! Vamos lá, tem ouviu? Não tem. Vamos topar tudo sem dinheiro no palco. Alô, bom dia. Bom dia. É com quem eu falo? Cirila é Cirila, olha a Cirila a Cirila me lembra muito a novela do Cirilo é verdade o Carrossel né é o Carrossel Cirila, você mora onde? Osasco uma salva de palmas, Caravana de Osasco vamos aplaudir Cirila, e você faz o que dessa sua vida inútil? ouro quando eu falo assim no momento eu estou parada tá parada, e você fazia o que? você tem uma profissão ou não? operadora de caixa ah, trabalhar em caixa de supermercado é isso? trabalhei em supermercado tá bom, então se tiver algum supermercado precisando de serviços aí de caixa a Cirila pode trabalhar não é isso? posso, mando muito bem, adoro mas quantos anos você tem? desculpa a pergunta quantos anos? e os sonhos? 55 ah, não, nenhum mercado vai querer mais não, 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 o Silvio não, não, não o Silvio não vai querer mais vai tá acabada, véia ô véia, vamos lá atenção, você conhece a brincadeira? conheço então atenção, silêncio no estúdio o reloginho já tá na tela valendo é sangalo, é a mesma lista, hein é a mesma lista há 10 anos há 10 anos é leite tá vendo, é a mesma lista aí não tem como vai acertar, vai ficar fácil vai acertar a gente percebe que ela não tem memória mas vai acertar Camargo Camargo começa a Camargo aí, ela sabe a lista ela decorou é que é é reis reis? ela tá ela tá no Viva Voz, né reis colocou no Viva Voz, né tá ruim pra cacete tira do Viva Voz, o idiota reis tá criando o rei ah, se você tá vendo, vai perder porque é burra vai perder porque não dá nem pra ouvir o que você fala vai, eu vou pular, hein Batista, vou te ajudar é Santos mas é um animal de T também não é possível não tô te ouvindo é malandro fecha o malandro ai, agora sim, Carlos ai, meu Deus eu vou dar Carlos vai, Pires vai ganhar burra se você não fosse nergúmina não xinga ela, Silvio se você não fosse uma véia burra não xinga ela, Silvio não para se você me vesse você não ia dizer que eu tenho 55 viu não parece parece sim pela voz 60 tchau pessoal tchau, até a próxima tchau Silvio não saia daí depois do intervalo tem as pegadinhas com Ivolanda hoje ele vai entrar no boteque e chamar todo mundo de corno o bicho vai pegar vinheta que momento é esse cara agora é o momento do ronco o que eu gostaria muito de ter na vida era um empresário que pudesse dar um plus uma alavancada na minha carreira de tenor a hora do ronco a hora do ronco é, atenção empresários ronco band FM é só a rádio do seu jeito é a hora do ronco 7h29 agora seu Pedro e já tem ouvinte na linha aqui alô bom dia ronco bom dia quem é? é o Marcelinho ronco Marcelinho muito bem e o que você gostaria de ter mais na vida Marcelinho? bom dia meninos bom dia bom dia fala Marcelinho bom dia Tadeu que saudade hein cara bom dia cara tamo junto hein tamo junto nossa você tirou quase mais de dois meses de férias é depois do vagabundo chorou 30 dias dentro da lei cara hoje o ronco tá meio triste que ele caiu tá com um galo na cabeça né ih cara começou vai falar ou eu vou ter que apelar faltam palavras calma ô ronco oi querido então cara eu queria ter mais a compreensão da minha mulher né cara você sabe né a gente gosta de sair jogar uma bolinha tomar uma cerveja pra mulher não ficar enchendo o saco ligando pedindo pro cara ir embora sabe essas coisas assim não ficar mandando mensagem no celular não ficar enchendo o saco o cara chegar em casa ter alguma comidinha feita um bicho a cavalo bonitinho bonitinho não ficar perguntando nada e fala o céu é uma encheção de saco do caramba viu é eu sabe esse negócio de galo na cabeça e você precisaria ter mais chifre na cabeça a hora do ronco a hora do ronco toma quando a paixão não dá que momento é esse espero que não tenha sido direcionado a minha pessoa jamais imagina nunca a partir de agora aqui está ele o nosso papagaio de pirata se você estiver falando comigo eu vou te dar uma tuvelada para velho pidoncio e o momento vamos rir sempre para que você você locó torcendo por alguém torça com muita vontade é isso gente porque nós estamos nas olimpíadas é isso e a torcida para os nossos atletas é muito importante isso é verdade está representando a nossa bandeira é está representando é isso aí a olimpíada lá da vila está todo vapor igual eu falei hoje no Banho de Bom Dia gente hoje vai ter pebolinha e briga de bar está acontecendo agora a partida é a semifinal do pingolim e às 4 da tarde briga de boteco está valendo garrafada e com taco de de sinuca está valendo corote valendo você é patrocinar também ou quiser mas lógico já deu vamos rir vamos rir então pidoncio você sabe que negócio de olimpíadas aí é engraçado né como que o povo é muito influenciado muito influenciado e começa a assistir dá vontade de praticar esporte isso é verdade isso é legal do esporte isso é bem legal você assiste muita gente começa a gostar de um esporte por causa das olimpíadas até desperta nas crianças também isso que é legal isso que é importante o esporte salva vidas isso aí pidoncio aí já deu os loucos só os loucos sabem os loucos no nanicrônio eles estavam vendo as olimpíadas já deu aí eles pegaram vamos fazer o futebol dos loucos futebol dos loucos tal aí eles estavam lá já deu corre daqui corre de lá e tal e chuta daqui só não acertava no gol escanteio por um dos times opa escanteio tava acabando quase 49 do segundo tempo já nos agregas nos agréscimos é aí o louco foi lá preparou a bola só que o louco deu 30 passos pra trás oxi nessa que ele dá 30 passos pra trás o cara que era o bandeirinha sacanagem olha o que o cara fez colocou uma bola de pedra no lugar da bola normal ah isso não se faz ah olha lá vem o louco correndo depois de 30 passos no maior pau cobrou o escanteio já deu do jeito que ele bateu na bola que ele cobrou ele já saiu rolando com o pé quebrado ah que dor já deu sabe o pé quebrado aí chutou a bola só que ao mesmo tempo que rolava ele ria dava gargalhada ué e ria já deu e o pé quebrado ele segurando o pé e rolando e ai 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 ria 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 aí o cara colocou a bola de pedra falou assim meu desculpa você tá com o pé todo quebrado aí rindo tá rindo do que? ele falou meu do meu amigo que fez o gol de cabeça já pensou já deu coitado do cara e foi um golaço muito boa que loucura que loucura papo de louco pois não seu pedro gol de baltazar gol de baltazar sobe o cabecinha 1 a 0 no placar que loucura bom dia Tadeu bom dia 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 o que eu mais queria era ter fôlego e menos sono porque na hora da festinha eu tô sem fôlego eu tenho que ligar o ventilador se não ligar o ventilador na minha direção não tem festinha caramba e o de dormir é porque quando estoura champanhe passou 2 minutos eu já durmo Walter motorista olha ele precisa o que ligar o ventilador é porque falta fôlego pra ele falta fôlego manda a mulher soprar que situação é meu amigo hoje viu tem mais um tanquinho é muito prêmio é prêmio é prêmio é uma mãe né gente senhor Pedro tem ouvinte na linha alô alô bom dia bom dia meus queridos vocês estão bem bem quem é você eu sou a Ana de Mojiguassu muito bem Mojiguassu bela cidade e o que a Ana gostaria de ter mais na vida olha eu gostaria de ser mais amada quem eu amo não me quer quem me quer mandei embora tá faltando amor na sua vida Ana tá faltando tá faltando amor verdadeiro né porque os faltos nós estamos lotados já né mas você é solteira sim solteira vou ter que fazer umas perguntas posso pode quantos anos você tem 45 já foi casada nunca não não já foi não você é virgem não eu não fui casada ah tá eu não fui casada já foi usada não a hora do rompo a hora do rompo não usada é o que ela falou amada né mamada mamada olimpiadas com o nosso medalha de ouro do morro o nosso medalha de ouro hein Pidôncio é meu não é fácil não faltou falar o nome né ficou muito reticente né é ficou quem que é o medalha de ouro é o Pidôncio ah não tem pô eu ia me achando hein já deu não mas é você mesmo mas vamos falar de esporte já que tá falando medalha pô tinha um um cara esperando elevador o cara tá esperando elevador tal aí de repente o elevador abriu a porta tinha um corintiano dentro do elevador aí o cara falou sobe aí ele falou não desce eu vou falar com quem vai subir ô ô peraí não peraí nosso glorioso amigo Flávio que de forma gratuita escreveu Tadeu por que você não vai se lascar hein ah que legal gratuitamente me agredindo aqui carinhoso obrigado pelo carinho aí Deus abençoe sua vida viu você não quer ter uma resposta pra ele a gente não pode eu vou ser mandado embora não por favor você pode responder por mim seu Pedro Flávio vai não legal essa é boa tem ouvinte na linha te defendi Tadeu obrigado Ronco alô alô bom dia bom dia quem é Angélica tudo bem Angélica tudo bem e você muito bem e aí responda pra gente o que você gostaria de ter mais na vida mais folgas do serviço menos infecção de saco de chefia você trabalha com o que Angélica eu trabalho com vendas e não tá satisfeita com emprego eu tô satisfeita mas o problema é muita cobração de metas vamos atingir meta vamos atingir meta vamos atingir meta ah isso é triste o que que você vende vendo computadores celular eletrônicos no geral e a chefia te enche o saco a gente cobrando metas metas e metas vão atingir mais vão vender mais é conversa e mais aí é difícil né complicado muda muda assim de ramo de vendas pra onde que ramo vai vender o que túmulos isso aí é garantido isso aí vai vender é já é é segunda aula de inglês pra vocês faça rápido né acabei de vir no banheiro olha só é é ruim você tem vergonha de cumprimentar as pessoas também quando sai sabe quando você sai do banheiro tá com a mão úmida e encontra alguém tem que tem que dar a mão cumprimentar não fica uma situação chata eu 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 particularmente você não sabe se cumprimenta se não cumprimenta eu eu ainda pego na bocheira e faço assim coisa fofa eu pego assim você é besta foi também professor não a criançada não faz o que o tio tá falando né é brincadeira é brincadeira é brincadeira que a tia já deu a criançada gosta né a Cláudia tá com a gente Clid Clid quer saber professor qual é o significado da palavra Ray oi Ray oi já deu a gente tá vendo muita a gente tá assistindo aqui negócio de de olhincrida e a gente tá comentando das meninas inclusive deu um cruze nela agora olha aí olha que bonitas as meninas as meninas do vôlei engraçado você vê que hoje em dia tá muito em moda esse negócio de de colocar drotox botox essas coisas no rosto né pode dar uma esticada tudo e você vê hoje é é normal o pessoal fazer isso mas antigamente nós tínhamos aqui no Brasil o doutor Ivo Pitanga é Pitangui Pitangui que era um cirurgião prássico famoso aí foi surgindo aqueles aí vem o Nutella por exemplo sabe quem é o cirurgião prássico Nutella não não doutor Ray ah é o sobrenome aquele que fala com o sotaque isso que fica com o esticamento tóxico aqui e faz bumbum tudo ele faz bumbum ele faz bumbum faz bumbum cuidadoso não tem nada a ver cara é o doutor Ray Ray é raio em inglês raio 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 é o que será que ele é o doutor raio então será que ele é superman superherói a hora do ronco para filhote a hora do ronco onde se rei doutor Ray partiu a aceitona ronco eu tenho um grande amigo Vinícius Trabuco Cap certo ele ele tem uma funerária e vende caixões sim chegou pra mim e falou ronco você poderia colaborar eu falei de jeito nenhum vai ser ronco te espero ansioso já matei a meta ronco não vou matei a meta quebra-saí a sua rádio do seu jeito ai amiga conta tudo conta mesmo ela já está por aqui amiga Tata bom dia amigos bom dia vocês estão bem boa semana pra todos nós viu valeu bom dia vamos começar ajudando bom dia tudo bem tudo 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 sou fã de vocês todos vocês Tata me dá um um conselho né sobre amigos como que a pessoa deve lidar com amigos falsos a pessoa a pessoa tem que ser igual a ele ter cara de paisagem fazer a mesma coisa o que você acha eu acho que não tem que lidar por que a gente tem que lidar você não tem que lidar com ninguém que é falso é simplesmente tirar da sua vida e seguir a vida por que você chama de amigo uma pessoa que você considera falsa tá vendo como não faz sentido segue a sua vida vai fazer novos amigos novas pessoas novos ambientes gente a gente não precisa lidar com certas coisas tem coisa que não tem jeito mas outras coisas ah chamar de amigo uma pessoa que é falsa pra que? não se é falso não é amigo não é amigo não existe isso se for homem chuta o negócio dele não não violência também não nossa que prático você gostaria de ter mais na sua vida foi a pergunta de hoje aqui na hora do ronco oi pessoal beleza bom dia na paz oi tio Luciano de Minas Gerais Pouso Alegre tô passando por um Guarulhos agora aqui fazer uma coleta e voltar pra minha cidade na paz na paz vou falar pra você fala o que eu mais gostaria de ter hoje é que minha família aumentasse eu tenho minha esposa e mais dois filhos minha filha de 26 e meu moleque de 19 eu vou falar pra você esses dois tá difícil pra querer ter filho hoje casar e ter filhos mas é assim mesmo eu já com 44 anos minha esposa já com 47 mas não esquece você vou logo né é mas nós aguardamos na verdade entendi abraço boa e um ótimo dia pra vocês aí valeu mas ele falou que queria aumentar a família na verdade é aumentar é então você chega pra sua esposa você é 44 é 47 querida vamos bimbar ah então com 44 dá pra ter mais um hein dá ué mais um mais um nem que não fode ele Paulo lá da loja Fran Biju era pra ter mandado as oito hein vinheta é agora que eu lembrei cara é biju ele vende então a loja é Fran Biju Biju não é aquele negócio então que negócio redondo gostoso ah é bom hein eu acho que é biju teria não pode eu acho também hein pode ser é isso aí olha aí um abraço então pra ele Paulo abraço ó manda um abraço pro Paulo Coutinho ele é segurança do São Paulo Futebol Clube ah eu sei quem é grande Paulo me encontrou no meio da rua ele falou ô tô aqui você não responde no Instagram o Emerson responde grande Paulo grande Paulo abraço pra você tava emprestado pro Fluminense nesse final de semana fez a segurança do Fluminense lá deu sorte hein Paulo verdade abraço pra você meu querido tamo junto hein cara quer fazer minha segurança Paulo conversa né é ué manda um zap aí ô seu Pedro ponto final em mais uma edição da Hora do Runco mas amanhã se Deus quiser estamos de volta pra Bande FM pra todo o Brasil com mais uma edição de Hora do Runco muito bem então um forte abraço pra você abraço meus queridos até amanhã bidons tamo junto até amanhã tô indo até casa correndo pra no clima da Olimpíada é isso aí é isso aí é o clima da Olimpíada aí eu não chego vamos dar presente vai vamos aliás um presentão o tanquinho da Bande FM um tanquinho de 10 quilos pra você que se inscreveu no whatsapp nas redes sociais telefonou pra Bande FM atenção 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 porque a ganhadora da vez quem é? é a Daniela Barbosa Barbosa Daniela Barbosa você ganhou menino o tanquinho é seu Dani parabéns Daniela que usa Barbosa no cabelo parabéns é Barbosa parabéns Dani produção da Bande entra em contato com você tá se você não ganhou calma quarta-feira tem mais um tanquinho você acredita nisso? aqui na Bande FM tá cheio de tanquinho você pode ganhar o seu tá? sexta-feira também tem? sexta-feira também tem né produção? tem sexta-feira também tem chega sexta-feira a mãe é o que mais? para! para do rolo!